Jocilene, como é que tá a senhora, mulher? Eu tô bem. Dá pra ver, né? A senhora tá fazendo o que aqui, mulher? Tá pegando no lixo ali, pegando o que aqui? Deixa eu mostrar aqui primeiro. Lenha. Papechuto. Papechuto, rapaz. Rapaz. Deu vontade de comer uns melhos. Deixou? Deu vontade de comer uns melhos. A senhora é o que dele? Cozido no fogo. Nós é colega dele. A colega dele. E tu é o que dela, macho? É, que é minha esposa. E é? Como é que é teu nome, velho? Meu nome é Romilson. Romilson, tu trabalha com quem? Eu, na época, eu trabalhava com o finado Heitor Brasileiro. Heitor Brasileiro. Tu lembra dele, macho? Lembro, sim. Acho que eu morei bem perto de tu ali há muito tempo. Muito bem. Não foi, não? Foi verdade. E tu me conhece, então? Eu, sim. E aí, agora tu tá pegando aqui? É, aí ele me pediu pra tirar uma lenhazinha pra cozinhar um milho pra ele. Aí eu moro aqui, ó. Eu moro próximo ali. Ó. É. Aí eu digo, não, eu vou lá. Vou entrar aqui no mato aqui. Vou pedir permissão aqui. Ó. E aí eu vou tirar uma lenha e vou trazer pra você. Aí eu entrei aqui e agora eu tô montando essa lenha aqui pra levar ali pra ele. Ah, pra tu é um cababão retado, né, velho? Deixa eu mostrar aqui. Ei, aqui dá pra cozinhar quantos feijão? Quantos panários de feijão? Ah, mas aí vai depender o tipo do feijão. Se for um feijão bruso, dá pra cozinhar umas duas vezes. Com osso dentro, hein? É, com osso, é. É. É verdade. E essa mulher é tua? É tua essa mulher? É. Tu tem quanto tempo tu tem ela, macho? Rapaz, tem mais de oito anos. Deu certo com tu, não foi, velho? Deu, deu. Graças a Deus. Tu é apaixonado por ela, pelo jeito tu gosta dela. É, e ela também. Vou contar pra ela? É. Com certeza. A senhora gosta dele? Gosto. Poxa, você já falou o que pra ele? Que amava ele? Já falou? Já. Ela já falou, macho? Já. Isso é muito bom, rapaz. Parabéns pra vocês dois aí, viu, rapaz? Parabéns. E tu tem filho, tem? Com ela? Com ela, não. Com ela, não. Não, meu filho não mora aqui, não. Mara diferente. Macho, tu tem quantos? Eu tenho... Na primeira lá. Na primeira mulher, eu tenho três meninas, mulher e dois meninos, homem. Olha aí, velho. Tudo grandão, tudo abuso. Já, eu sou avô já. Já avô já. Não parece não, tu parece um garoto de vinte e cinco anos, macho. Vou contar cinquenta e quatro agora. Olha, olha, tamo na base, hein, nós dois. E a senhora tem quantos filhos que deixou lá? Quantos filhos lá? Eu tive três filhos, só que um mataram de tiro e eu tive uma menininha, nasceu morta e o caçula agora, mas o pai. Tá bom, então. A senhora é uma morena diferenciada, né? Por isso que tu gostou, tá apaixonada. É, o resto tá vira com o velheiro, né? É isso mesmo, as velhas, é isso mesmo. É isso mesmo. Valeu, então. Valeu. Foi bom esse bate-papo com vocês dois aqui, viu? Aqui no bairro Jacobina Quatro, né? Novo Amanhecer. Novo Amanhecer. Valeu. Valeu. É verdade. Tem não? Hã? Eu sempre. Um dinheiro aí pra nós tomar uma cerveja ali. Sim. Hoje o senhor vai poste. E é, macho? Vai ligado em casa. Vai ligado. É. Valeu, então. Vai tomar uma cerveja ali que deixou. Eu posso dar o dinheiro pra vocês comprar aí cinco reais de pão, agora. Então pode ser. Não pode não. Valeu, então. Valeu. Valeu. E aí